Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um empadão. Vamos lá para os ingredientes. Vou fazer o empadão que eu vou aproveitar o palmito que eu fiz o pastel. Aí como sobrou, eu vou aproveitar para fazer o recheio do empadão. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo. Vou pôr aqui. Aqui eu tenho um potinho de 250 gramas de manteiga quale. Aqui eu tenho uma colherzinha de sal. Uma colherzinha pequena de sal. Agora vamos misturar tudo. Aqui eu vou ter que pôr a mão, gente. Minha mão está limpinha, lavadinha, higienizada. Tem que secar a mão mesmo, que não tem outro jeito. Aí vamos misturando tudo. Misturando. Gente, esse empadão é a receita da mais falecida mãe. É uma delícia, mas muito gostoso mesmo. Minha mãe vendeu muito empadão, empadinha com essa massa. Essa massa é muito boa. Aí pessoal, a massa vai ficar assim, ó. Vai virar uma bola. Tá pronta. Agora é só colocar na forma. Prontinha. Gente, não repara minha forma não, que é tão velhinha, tão velhinha. Mas ela é ótima. Gosto muito dela. Agora a gente vai forrando. Vai esticando e vai forrando. Vou fazer ela toda aqui e já volto, porque o vídeo não fica muito grande. Bom, gente. Aqui, ó. Já forrei toda a forma. Com a massa. Tá toda forradinha. Não precisa furar com o garfo. Não tem necessidade. Agora eu vou pôr o recheio. Olha que recheio bonito. Palmito. Aí eu botei um peito de frango desfiado no meio. Vamos lá. Em casa a gente aproveita tudo. Não perde nada. Se aproveitar tudo. Tinha sobrado palmito lá do pastel. Aí eu falei fazer um empadãozinho. Né? Eu já aproveito. É só rechear bastante. O recheio, gente, vocês podem fazer. Eu tô fazendo de palmito com frango, porque é o que eu tenho. Vocês podem fazer só de frango. Fica a gosto. Recheio a gosto. Recheio, cada um faz do gosto que quer. Põe uns temperos que gostam. Eu amo tempero. Adoro tempero. Gosto muito de tempero. Tá vendo? Ficou bem recheado. Podia ter colocado azeitona, essas coisas, mas eu não tenho. Então, não tem a gente faz com o que tem, né? É isso aí. Aí a gente recheou bastante. Agora eu vou fazer a tampa em cima. Já volto com vocês. Bom, pessoal. Eu já botei a parte de cima. Vocês me desculpem. Eu pensei que tava gravando na hora que eu tava botando. Eu fui olhar, não tava. Aí eu botei a parte de cima. Pincelei o ovo. E agora eu vou levar ao forno. Quando tiver pronto, eu volto mostrando pra vocês. O meu empadão. Pronto, pessoal. O empadão está pronto, finalizado. Agora eu vou cortar. Tá quente. Tá quente. Tira um pedaço aqui. O primeiro pedaço sempre é difícil. Vamos ver. Olha isso, gente. Olha. Olha, que delícia. Tá vendo? Vou tirar mais um pedaço aqui. A ver se fica mais... Olha. Quentinho. Acabou de sair do forno. Agora é só saborear. Pra acompanhar. Eu fiz um suquinho de graviola. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem... Desse vídeo... Deixa aquele like. Um comentário pra mim. Se inscrevam no meu canal. Fiquem todos com Deus. E até uma próxima. Tchau. 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 E aí Obrigado.